Take me by the hand, take me by the hand Take me by the hand Exatamente A idea inicial do diário Como havia muita dificuldade de comunicação Era registrar o que tinha acontecido Que a gente não tinha a menor ideia A ideia inicial, inclusive, a gente ia ficar viajando um ano Então, era pra informar nossas famílias Então a gente terminava um caderno Ia anotando tudo E mandava pra Belo Horizonte Uma família trocava, passava pra outra Com a única intenção De informar aos pais Mais tarde que a gente viu Que tinha valor Pra virar um livro A gente tinha rodado bem Aracaju E sempre tava indo Na escola ou nos escritórios Do pessoal vender assinatura Que legal O pessoal sempre incrível No almoço comemos feijoada 25 cruzeiros deve ser A gente controlava todas as despesas Porque isso é tão importante Pro nosso planejamento pessoal Isso aqui é um tesouro né gente? 37 anos né 37 anos que isso foi escrito Tá vendo como é que é bom a gente registrar nossas coisas aí? Pode virar um livro no futuro né? É Vamos pras perguntinhas aqui Eu gostaria de saber Como você tinha ido estudar fora Tinha uma visão mais ampla do mundo Aí quando vocês chegaram ao Nordeste E viram aquela carência da população Sofria muito com praticamente fome Não tinha aquele interesse em participar da política Qual foi o objetivo principal seus para integrar eles à política? É Teve um trabalho de conscientização também né? Com o jornal mesmo Na verdade o que a gente queria fazer É levar o Jornal Movimento Que na época era um jornal que tinha Um dos poucos jornais de oposição Um jornal que tinha uma visão diferente Na abordagem dos problemas nacionais O protagonista do Jornal Movimento era o povo brasileiro Não era a elite Então todo o foco O foco e o enfoque das matérias do Jornal Movimento Era sempre a questão do povo brasileiro O brasileiro que era A pessoa simples O trabalhador Desde o trabalhador braçal Ao operário de fábrica Que não era Ele só aparecia na imprensa Naquelas notinhas de pé de página Quando ele era assassinado E o Jornal Movimento Queria mostrar que ele Era o verdadeiro sujeito da história Então nosso papel foi esse Levar o jornal e divulgar Para as pessoas Falar assim Olha vocês estão presentes É importante que vocês apareçam no jornal Nós fizemos a nossa primeira matéria Lá no Nordeste também Que foi sobre um apanhador de cocos Um catador de cocos Nunca saiu uma matéria dessa No jornal tradicional Tem até a matéria aí né No livro né Quem mais quer perguntar Vamos lá você Eu queria saber Vocês se conviveram com Os jovens daquela época Que não tinham a liberdade Em suas mãos O que falta nos jovens de hoje Que já tem a sua liberdade Mas não usam ela Não participam O que você acha que falta Para os jovens Bom eu acho que Eles estão usando Bem a liberdade Acho que as manifestações recentes Mostraram Como que os jovens Querem transformar Tão insatisfeitos Não estão acomodados Agora É claro que Isso é um processo lento Faz parte da conscientização De um número cada vez maior de pessoas E principalmente Os jovens Vão ganhando consciência Que cabe a eles Estar na mão deles Fazer um país melhor É isso que eu acho Que é a grande motivação A partir do momento Que você percebe A importância do seu papel Você como protagonista Membro da história do país Ok Mais perguntas Você acha que tem jogada política Dentro dessas manifestações Com aquelas pessoas que saem quebrando tudo Algum partido Ou alguma coligação Que está querendo influenciar Para levar isso de Que as pessoas vejam essas manifestações Com maus olhos Na época de vocês também Na época da ditadura Também tinham pessoas que se infiltravam Nos movimentos Com certeza Isso é possível que exista Agora Também tem esse pessoal Que vai com a intenção De quebrar Mesmo De fazer quebra quebra Isso aí também É uma manifestação política Não é simplesmente Ah é vandalismo Mas isso aí também Tem uma conotação política Eu nem vou dizer Nem vou entrar muito Nessa história É uma história longa Tem a história dos black blocs né Que eles são motivados Por uma questão política Ideológica Então eles têm A motivação deles Se é justo Se é legítimo Isso é outra história Entendeu? Mas é uma manifestação Toda manifestação Tem seu cunho político Seja ela qual for Você? É uma palavra que resume Tudo isso que vocês viveram Que difícil hein Márcio É A definição do caminho de vida Eu diria esperança Coragem também Coragem História Crescimento É Conhecimento Uma palavra é pouco Para definir tudo Eu acho que já saiu um dicionário aí Você quer perguntar também né? É É como você falou também Que os militares explodiam As bancas de jornais E tinham Pessoas que censuravam Nas próprias redações Dos jornais Quais eram as outras formas Que vocês presenciavam Do governo militar Tentando impedir A ação dos alternativos Do jornalismo alternativo Todo tipo de violência né? Eles tentavam principalmente Tornar os jornais Inviáveis Economicamente Então tudo Explodia uma banca Era para intimidar o comprador Para que eles não tivessem Recurso Os jornais não tinham Publicidade Eles viviam da venda Exclusiva Do exemplar Ou da assinatura Então A pressão A prisão De pessoas Invasão de redação Aconteceram muitas vezes Vladimir Azok Foi assassinato Um jornalista importante né? Então a tentativa era eliminá-los Tanto pela repressão direta Quanto pela pressão E o O garrote econômico ali De inviabilizar O funcionamento do jornalismo Vocês tiveram alguns amigos Que foram torturados E mortos Pela ditadura? Sem dúvida A nossa geração Pagou um alto preço né? E foram muitas as pessoas Que perderam a vida Ou que passaram um terror Na cadeia Por muito tempo Agora Márcio e Sérgio A ideia de vocês Como nós dissemos no início Que esses livros cheguem até as escolas Cheguem até outros meninos Para que eles também Possam saber Fazer uso da liberdade Que tem hoje Da democracia Da construção dessa democracia Não é isso? Que nós estamos vivendo aí Nos dias de hoje né? Mesmo porque a democracia Não é só a democracia formal Que nós estamos acostumados a ter né? Os três poderes e tal Com liberdade Todo mundo tem sua liberdade De expressão Coisa que nós não tínhamos na época Não existia direitos né? Não existia esses direitos Da sociedade civil Como nós temos hoje Tudo isso aí É fruto da democracia Isso é muito importante Mas é mais importante A participação direta Da população Nas suas decisões Não basta você Apenas eleger Um parlamentar E ficar esperando Que ele resolva tudo É preciso que A sociedade civil Se organize de tal forma Que ela exerça A democracia horizontal Ou seja No nível que ela decida O que vai fazer E acompanhe Essas evoluções E as decisões Do poder público Ok gente Muito obrigada Márcio Muito obrigada Sérgio Parabéns pelo livro Obrigado Sucesso Ok muito obrigada Sucesso para vocês Que a gente faça bom proveito Dessas histórias O site também Mochileiro usando de chumbo No facebook Mochileiro usando de chumbo Tem todas as informações O livro pode ser vendido também Pelo mochileiro Pelo próprio facebook É Estamos lá disponíveis Para responder as perguntas Das pessoas Ótimo Muito obrigada Sucesso para vocês Obrigado a vocês Obrigada pela presença Acompanhe o Geração no Twitter E até a próxima Música Tchau 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 Tchau